Fala com a gente, Caio, eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje a gente veio falar sobre toda essa polêmica em volta da Wendy. Sim, sobre racismo, reincisão, né, cometendo o racismo e tudo que pipocou na internet, principalmente ontem, né? Gente, vocês podem estar preparando uma coisa nova, um cenário novo, sim. A gente está morando juntas oficialmente. Então, vai demorar um tempinho até a gente assentar a nossa casa nova, ter um cenáriozinho um pouco mais decente aqui pra vocês. Então, fiquem com a gente, se vocês notarem essa diferença, é por causa disso. Se você já chegou até esse vídeo, se inscreva nesse canal, por favor. Dá like nesse vídeo, comenta pra engajar esse vídeo, porque essa pauta é extremamente importante. Então, fica até o final. A gente está propondo um debate muito sério e usando a nossa plataforma com mais de 200 mil pessoas pra gente falar sobre uma pauta que é tão rica pra todo mundo do planeta. Sim, gente, uma coisa que a gente vai pedir pra vocês é não falem que... É, vocês estão atraindo hate pro idol. Se a gente não pode vir na nossa plataforma de 200 mil pessoas, né? Mais de 200 mil pessoas, falar sobre um assunto tão importante, tão sério quanto esse, pra que ter canal? Exatamente. Não é uma coisa sobre a Wendy só. Não é só sobre o K-pop. É algo muito mais grave. A gente tem que falar sobre racismo. É uma coisa que a gente precisa falar enquanto ser humano todos os dias. E vai ser que a gente também nas redes sociais pra vocês ficarem a par de tudo, da nossa mudança, das coisas da nossa vida. E é isso. Pra quem não sabe, gente, a Wendy, ela é uma idol, né, sul-coreana. Ela tem 27 anos e, quando ela tinha 5 anos de idade, ela se mudou da Coreia para o Canadá. Ela já estudou no Canadá, ela já estudou nos Estados Unidos. Ela chegou, inclusive, a receber prêmios, né, por sua excelência acadêmica lá nos Estados Unidos. Então, ela é uma pessoa que cresceu, passou grande parte dos seus anos formativos aqui no Ocidente. Ela debutou com o Red Velvet em 2014. Atualmente, ela é a main vocal do Red Velvet. Ela sofreu um acidente, né, no final de 2019 pra 2020, que deixou ela bastante impossibilitada aí de performar. Durante praticamente um ano, ela ficou afastada. Consequentemente, o Red Velvet também diminuiu bastante as promoções. Então, agora, elas estariam voltando depois de quase um ano e meio de ato. Ela é uma idol muito talentosa e ela é muito querida por muitos. Só que ela já tem certas polêmicas envolvendo racismo que a acompanham em sua carreira há um certo tempo. O que aconteceu foi que ela gravou um pequeno videozinho no set do programa de rádio Youngstreet, da SBS, que ela é host. E nessa chamada, ela usa um sotaque estereotipado de pessoas pretas, né, dos Estados Unidos. E, além disso, ela ainda usa um filtro que ajuda a reenforçar esse estereótipo. Welcome to Wendy Youngstreet. E, e, e... E muita gente tava, inclusive, discutindo nos comentários sobre o uso do filtro. Usar o filtro normalmente não seria o problema, porque, né, muitas pessoas utilizam, né, esse bané desse jeito, o brinco e tal, isso não seria o problema. O problema é usar o filtro juntamente com o sotaque estereotipado, porque aí já cria todo o estereótipo mesmo. E o que que aconteceu também pra isso ser um agravante ainda maior pra carreira da Wendy? É porque isso, infelizmente, não foi a primeira vez, né? O primeiro episódio de racismo da Wendy aconteceu uns anos atrás, quando ela tava promovendo em um programa de rádio sul-coreana explicando pras pessoas ali o que que ela tinha vivido nos seus anos nos Estados Unidos e no Canadá. Por causa de ter morado lá, obviamente, ela fala inglês perfeitamente, ela passou a infância dela toda lá e adolescência. Mas aí ela falou também que tinha um jeito com sotaques, ela era boa com sotaques, e que ela percebia que tinha diferença de sotaque entre as meninas brancas e as pessoas pretas. As meninas brancas, geralmente, tinham um sotaque, assim, um pouco mais agudo, falavam de uma forma um pouco mais errática e frenética. Já as mulheres pretas falavam de uma forma tal, e os homens também falavam de uma outra forma, que ela lembrava de gangsters e afins e pessoas com um pouco mais de atitude e afins. Infelizmente, reforçando estereótipos de como pessoas pretas são vistas, sabe? Ser gangster é a mesma coisa que ser um criminoso. A fala de uma negra afrontosa, raivosa, de uma mulher preta que tem muita atitude, é uma coisa que só renforça reestereótipos que não fazem bem as pessoas racializadas, as pessoas negras, entende? Então a Leia sofreu muito backlash ali, depois ela chegou a repetir. E agora, pela terceira vez, ela, de novo, aí num holofote, fazendo uma coisa que desagradou as pessoas pretas, as pessoas racializadas, né, nos Estados Unidos e em todo lugar do mundo. E por ela nunca ter olhado direito as coisas que ela já falou e que ela já fez e tá reincidindo aí nesses últimos anos, né, com uma certa frequência, as pessoas ficaram aí meio descontentas. A gente tem que explicar uma coisa pra vocês. Mas a Ásia, como um todo, é um continente extremamente homogêneo em grande parte dos seus países. O que é a homogeneidade de um país? É um país que quase não tem estrangeiros. Eles sempre, né, casaram entre si. Tem uma homogeneidade dentro da sua população. A Coreia, em específico, é um dos países mais homogêneos do mundo. Com esse boom aí da globalização, do K-pop, das coisas que aconteceram com a Coreia do Sul, que agora as pessoas sul-coreanas têm visto mais estrangeiros e meio que normalizado. Pessoas de cabelos e tons de peles e traços diferentes dos deles. Então, eles não sentem a mesma dor que nós, que somos colonizados, que nós, que somos americanos, que convivemos com pessoas pretas o dia inteiro. Conhecemos pessoas que têm avós, que foram escravos e bisavós. A gente vê racismo de perto. Então, a gente sente um pouco mais próximo da gente essa pauta mesmo, se a gente não for negro. Até porque a Coreia foi, durante muitos anos, subjugada pelo Japão. são estrangeiros. Então, eles são um povo mesmo extremamente fechado. Um povo que, tipo, só confia em si mesmo, sabe? Eles não confiam em ninguém. Eles começaram a se abrir, agora, recentemente, a ver mais estrangeiros na rua, com realmente a globalização do K-pop. Que eles começaram a receber muitos turistas. Mas, até então, tinham coreanos que não tinham entrado em contato com pessoas pretas. E ainda tem. E ainda existe. Pessoas que moram em lugares mais afastados e centros urbanos, ainda tem pessoas que nunca viram pessoas de outras etnias. O que, pra nós, parece louco, porque a gente vive num país extremamente miscigenado, mas é o normal. E lá, gente, tem muitas práticas, como cremes pra branqueamento, elogios a pessoas de pele mais clara, porque, na Coreia, em específico, pessoas que têm a pele mais escura são pessoas que são lidas como aquelas pessoas que fazem um trabalho braçal, porque isso vem desde aquela época de reis e feudal, onde os trabalhadores do campo, que tinham um poder aquisitivo menor, ficavam mais expostos ao sol. Obviamente, mais bronzeados, com a cor mais escura. E as pessoas mais claras eram pessoas que eram vistas como nobres, como ricas, como pessoas que ficavam, assim, na sombrinha, né? Que tinham vassalos pra, tipo assim, permanecer, né? Naquela corzinha de pele mais branca. Então, eles admiram muito pessoas que são extremamente pálidas. Eles admiram pessoas que são muito brancas e criticam duramente pessoas que têm a pele mais escura. Então, isso é uma coisa que é normalizada, até porque, como a pauta, né, essa questão racial de pessoas escravizadas, de pessoas negras, não é uma questão pra eles. A gente sempre viu idols de K-pop cometendo racismo. A gente vê o tempo todo. Dando close errado, né? A gente vê o tempo inteiro. E a gente via muito isso acontecendo. No passado do K-pop também, isso acontece há anos e anos e anos. A problemática, a questão toda, é que no passado não existiam essas discussões na Coreia. Até porque quem sempre deu dinheiro pro K-pop era coreano, né? Sim, eles que davam dinheiro público-alvo do K-pop era a Coreia. Eles faziam a música pros coreanos. Tudo, os shows, os dramas, eram tudo para os coreanos. Que seja pra japonês ou chinês, mas também são pessoas que não entendem essa questão. Exatamente. E aí, principalmente agora, com a quarta geração, o K-pop não é mais produzido pra Coreia ou pra Ásia. É produzido para o mundo inteiro. Então, essas discussões estão começando a ser levadas em consideração lá também. Mesmo que ainda estejam muito atrasadas. Porque agora o K-pop faz música pro mundo todo. Eles não podem simplesmente fechar os olhos deles e continuar vivendo como eles viviam antes. Não dá. Eles estão lidando com pessoas de todos os jeitos, de todas as etnias. Então, eles precisam aprender sobre essas coisas. E a gente pode dar exemplo aqui de alguns casos da quarta geração. Como, por exemplo, o do Han, do Stray Kids. Que teve uma música antiga vazada de quando ele tinha 13 anos de idade que tinha cunho racista. Ele veio a público, ele pediu desculpa. Coisa que a gente não via acontecendo antes. E a gente fez um vídeo em que a gente falou sobre isso num Tretas do K-pop que a gente vai deixar aqui pra vocês. E não é como se a gente não visse artistas coreanos antes cometendo racismo. Sendo racismo. Sempre houve. Só que a gente não tinha o que a responsabilidade trazida por fãs internacionais dessas pessoas perceberem os atos delas. Exatamente. E a gente teve também o caso da Yuki que a gente também falou num vídeo. A gente vai deixar aqui pra vocês. Se vocês quiserem ver mais sobre. mas até uma questão que foi um erro de tradução ela veio, ela se desculpou. Falou que tá procurando melhorar. Procurando melhorar como ser humano mesmo. E agora a gente tá vendo isso. Tipo, a idol se desculpando por uma coisa que acontecia há muito tempo. Porque agora as discussões estão em aberto. E eles estão vendo essa problemática com os próprios olhos. Exatamente. Então é uma questão que agora tá realmente sendo difundida entre os artistas da indústria que antes não tinha pelo menos assim não era instituído neles um senso de responsabilidade pra com esses fãs internacionais. Agora a Wendy já não tem não é que a gente tá passando pano a gente não tá passando pano nem pros asiáticos que cometem isso. Mas com a Wendy a problemática é um pouco maior porque a gente já fez um vídeo há não muito tempo atrás sobre o Lucas que fez uma coisa não é parecida assim não era de cunho racista mas que tinha também as suas problemáticas e a gente explicou também o contexto asiático como é que isso pode influenciar nas problemáticas da fala de um artista que a gente admira. O negócio da Wendy é que ela foi criada em solo americano. Ela passou grande parte dos seus anos formativos grande parte da sua vida aqui do lado de cada mundo no ocidente nos Estados Unidos no Canadá vendo com os próprios olhos vendo de perto o racismo não só vendo discutindo sobre porque tem discussão de racismo aqui há muito tempo. Gente ela morava nos Estados Unidos na época que Barack Obama era presidente a questão de pauta racial nunca foi tão ativa do que na administração dele ela ganhou inclusive um prêmio de honraria no governo dele então não é como se ela fosse uma pessoa alheia às questões de pessoas racializadas inclusive por ela ser uma pessoa racializada. Sim e uma pauta que é extremamente difundida nos Estados Unidos por exemplo é essa dos estereótipos impostos das pessoas de cor POCs People of Color lá nos Estados Unidos todas essas pessoas racializadas elas têm um estereótipo a galera cria um estereótipo em volta dessas pessoas e esse estereótipo aprisiona todas essas pessoas e acompanha elas durante a vida inteira sendo uma coisa horrível e como ela vivendo tanto tempo assim no Canadá e Estados Unidos não percebeu a problemática disso entendeu ainda mais reincindindo ainda mais uma pessoa que já ouviu o nome dela atrelar durante muitos anos a racismo a práticas racistas a acusações de antes de haters assim pode ter sido um momento tipo ai meu Deus porque que eu fiz mas tem que endereçar aconteceu tem que falar se a gente não falar sobre nunca vai mudar alguma coisa tá errado com a forma que ela tá administrando a vida dela mesma e principalmente esse olhar público de tipo de tentar entender esses feedbacks que ela recebe porque não é como se ela fosse aliar tantas questões e também há esses rumores sobre a pessoa dela entendeu com o nome dela e nosso objetivo com esse vídeo não é tipo vamos cancelar a Wendy não, não é isso o que você quiser fazer com a Wendy você faz se você quiser cancelar ela você cancela se você que você quiser continuar acompanhando o trabalho dela você continua acompanhando nosso intuito não é ditar pra vocês o que vocês tem que fazer isso é com cada um o objetivo desse vídeo é a gente propor realmente essa reflexão essa discussão porque nada vai mudar se a gente não discutir uma das coisas que a gente quer não é só ver os nossos idols melhorando e se educando e percebendo essas coisas a gente quer que o mundo inteiro veja isso todo mundo veja isso todo mundo se eduque todo mundo melhore e a gente só consegue fazer isso porque é discutir não tem outro jeito então comenta aqui embaixo o que vocês acham o que vocês sentiram ao ver essa reincidência o que vocês esperam tanto da Wendy quanto de outros idols daqui pra frente e é isso gente se inscreve no canal dá like nesse vídeo vai seguir a gente nas redes sociais um beijo tchau